E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um Saltador de Prédios, pessoal! Estamos aqui, antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Claudio André, para o Killer Shadows, para o Gui Veiga, para o Mamagliari, para o Paribello, para o Leonardo Camargo, para o Pedro, para o Gui Pro, para o Deadzone, para o Virik Gamers, para o Joana Carlos, para o Nivaldo, para o Lucas PG e para o Victor. Galera, galera, todo mundo, menos o Pedro, todo mundo, Patifaria, molecada! E ó, vou te falar, tá a elite da Patifaria aqui, tá faltando alguns, obviamente, aliás, tá faltando muitos, né, aqui, muitos caras que são muito fodas, mas esse pessoal que tá aí, joga com sua porra! Então, o NC tá aqui, ó, me assombrando aqui, não vai, não vai, não vai, eu tô aqui, sai, NC, sai, NC, meu filho! Vamos lá, pessoal, essa pista aqui vai ser boa, molecada, eu estou preparado, você está preparado? Então vamos enfrentar juntos mais essa corrida de Building Jumpers, galera! Vamos tentar fazer o arroz com feijão, molecada, porque é isso que vai ganhar essa porra aqui! Tentar não cortar caminho, tentar caprichar nas curvas, tentar entrar na rampa direitinho, né, velho, porque o bagulho tá louco! E é aquele negócio, né, se você quiser jogar o mapa, aí o link dele vai estar na descrição, beleza? Pra que você possa acertar também, ó, já começou aqui, já, ai, 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 beleza, tem que ir com calma aqui, mandar o wallride cabuloso, Já caí na pista, olha o nível da galera, ninguém errou praticamente ainda Tranquilo, a gente tá disparando em segundo lugar, molecada! Começamos bem, vamos se concentrar aqui freneticamente, caprichar em calma das curvas... Opa, quase perdi o controle do carro, mas beleza, perdi algumas posições, dá aquela freadinha, tem uns em torno, um Entity aqui competindo comigo e uns em torno ganhando Beleza, tamo rasgando aí, tamo rasgando a pista, velho, vai vir rampa aí, vai vir rampa aí, tem que posicionar direitinho Calma aí, alguém travou aqui no bug, eu quase fiquei também, quase fiquei, vamos ver se eu acertei o Building Jump aqui, velho, Que é a parte mais difícil, acertar o salto, não é só concluir, tem que acertar o salto, eu acho que vai dar, eu tenho que cair pro lado certo, não cair Puta, não vai dar certo essa bodega aqui Ai, que merda, hein, velho, deixa eu ver se eu consigo descer do prédio aqui de algum jeito Ai, me ferrei, velho, caraca, me ferrei bonitamente, vamos ter que fazer novamente Caraca, não era pra ser difícil isso aqui, onde eu vou nascer? Do céu, ó Cadê, onde é que tá o ponto? Puta, velho, olha que merda, olha onde eu spawnei e olha onde tá o ponto Ah, que bosta, velho, vamos pra sétimo lugar É assim, né, moleque, cara, eu tava ciente que é a patifaria, mas vamos lá, vamos tentar não dar NC, hein, galera A galera aqui, velho, eu vou fazer um campeonato de GTA ainda, vocês vão ver se não, mano, o bagulho vai ser insano, brother Fazer só os x1 louco aí, eliminatórias, os bagulhos, só preciso de mais estrutura do que o Rockstar dá, né Porque o que o Rockstar faz aí não tem condições Mas vocês vão ver se não vou ter o primeiro campeonato de esportes de GTA dessa porra aqui O bagulho vai ser insano, velho, fiquei de olho, patifaria, prometo Mas eu prometo, o bagulho, vocês estão ligados que nem sempre eu faço, mas eu tento Então vamos lá, a rampa aparece só em cima da hora, né, velho, isso é muita sacanagem, meu Deus do céu Vamos lá, capricha no building jump, rapaz Beleza, conseguimos pegar mais um checkpoint ali na frente Agora descer que não é um torpedo Ai, 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 boa, belíssima aterrissagem, oitavo lugar Vamos tentar aqui acertar esse salto, beleza, salto tranquilão Estamos em oitavo, eu tô abaixo da linha de corte do NC, né Ah, mas dei a volta, beleza O objetivo principal completo, eu tô aqui, eu sou um apresentador, entendeu Tô aqui pra apresentar o mapa pra vocês Dessa vez aí, agora o bagulho, o bagulho ficou louco, né, mano Bom, já terminei agora, agora eu posso perder, foda-se Vamos só caprichar aqui nessa etapa do All Ride Eu imagino que muita gente vai cair, porque é uma etapa difícil Tipo eu, né Ah, caí Pensei que ia dar, eu pensei por um segundo que eu ia conseguir me recuperar ali só no All Ride Mas não foi, não foi Vamos dar o spawn aqui e vamos tentar novamente pegar essa rampa aqui do All Ride Que não é difícil de fazer Beleza Ih, não deu, 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 não deu, deu, não deu Foi, já aterrissamos direitinho ali Partiu pro próximo, oitavo lugar Eu tô realmente na linha do NC, né, velho Eu terminando aí com a rola contagem Então talvez a gente consiga terminar Porra, eu comecei ganhando, né, velho Isso mostra que eu tô melhorando Apesar de não ser um cara estável, né De não conseguir segurar uma posição durante toda a pista Porque, cara, eu preciso segurar em primeiro e em segundo ali Você não pode errar E eu sempre cometo um erro ou dois por pista, né Ai, ai Seja a minha culpa ou não também, né Beleza, vamos lá Caindo já aqui no próximo salto Esse aqui foi um dos meus erros iniciais Dessa vez eu não errei E vamos lá Ih, ó, o pessoal já tá terminando já Terceiro lugar já terminou Vamos continuar a rolê Tem um pessoal fazendo salto ali Eles vão cair daqui a pouquinho E eu já tô disparando O oitavo lugar é garantido O não-NC também O link do mapa tá na descrição Pertinho do link da loja de Virtua Ali que você... Quer comprar um jogo em mídia física? É, ali que você compra, rapaz Tá ali na descrição, beleza? Vamos lá, então Caprichar mais esse salto aqui Ih, rapaz, perdi o controle Mas não, foi Consegui Consegui ou não? Hum, não consegui não, hein Puta merda Eu vou tentar rodar o carro pra direita Mas não vai não, ó Perdi o checkpoint Ai, que diabo Falta dois checkpoints pra terminar o mapa Eu erro o salto Puta que pariu Vamos de novo É porque essa rampa aqui Ela é meio difícil Ela é meio instável, né? Fui pra décimo, velho Tudo bem Terminal, acho que vai dar Ah, tem o pessoal cometendo suicídio Provavelmente ali no mesmo salto que eu tô Que ele é salto de explodir, né? Beleza Agora eu caprichei Agora eu acertei Agora vai Agora vamos cair Que num torpedo Aqui, ó Num torpedo, rapaz Ah, passei Não, não passei não Foi Ih, mas foi muito Caracoles Vamos ver se eu consigo acertar esse salto aqui Posicionei Vai começar a contagem do DLC Aí a gente vai cumprir a meta Eita porra Foi, foi É isso aí, mulher Cara, terminamos Vamos ver o pagamento Vai ser bom Porque o mapa lotou A pista não é muito curtinha Eu acho que bate uns 12 mil Aí talvez, quem sabe 20 mil Pelo número de pessoas Entre 12, mínimo 12 Máximo 20 Nossa, chutei um bagulho muito alto Mas enfim Vamos ver então 7 mil Eu chutei 50% dos valores E ainda errei 7 mil de dinheiro Por causa do André 4.425 de RP Se você gostou Não esquece de avaliar Queria agradecer a todos Que assistiram o vídeo até aqui Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu E valeu